Então peço a colaboração de todos Entra ai, entra ai Entra ai Só deixa o microfone Boa tarde É óbvio que todos nós não queríamos estar nesse lugar Nesse momento Com essa situação O molejo é sinônimo de alegria Muito mais representado pelo nosso cantor O Anderson E a situação é um pouco realmente difícil Mas a gente tem que Óbvio que mesmo na Adversidade sempre lembrar que o molejo É um grupo que leva alegria para as pessoas Para o público, para o pessoal que gosta Da música E o Anderson é a representatividade Disso no contexto geral Então nós estamos tristes Todos nós com o coração apertado Nossos familiares, nossos fãs Todos nós de grupo, pessoal de equipe Toda a produção Mas não podemos Deixar de lembrar que o Anderson É a alegria personalizada Como pessoa E ele conseguiu transmitir isso Durante esses anos todos com a gente No trabalho que nós desenvolvemos juntos Desde o início Desde o começo Desde 1989 93 com discografia Com todas as adversidades que tivemos E Com isso Nós só temos que Lembrar do Anderson sempre Com alegria Com felicidade Com coisa boa Porque era isso que ele transmitia para todos nós Isso que ele transmitia para qualquer um Mesmo quando nós estávamos Às vezes com problemas particulares Ou coisas parecidas Até ele mesmo próprio Ele estava sempre querendo fazer uma brincadeira Sempre zoando alguém Fazendo essas coisas aqui Para poder todo mundo Passar, transmitir para o público Que a gente precisa Obviamente que levar alegria para o público Isso sempre foi o nosso lema A música transmite isso E a gente sempre precisou fazer isso para os outros E você sabe que nesse momento A África toda Está tocando música do Anderson Do Cumbolejo Sabe disso ou não? Não, isso é muito bom Porque Vêm as raízes da nossa música E para a gente é uma honra Porque o Cumbolejo Já visitou alguns outros países Mas infelizmente Ainda não tivemos a possibilidade De ir na África Mas de qualquer maneira Já estamos sendo representados com a música Tocando lá Isso para a gente é importante também André Lino Eu gostaria de saber sobre esse novo trabalho Que vocês conseguiram gravar Com o Anderson ainda no tratamento Paparico do Cumbolejo Vem aí no segundo semestre O que você pode adiantar? Músicas inéditas Releituras Quem participa É um legado É um grande trabalho Que vem aí no segundo semestre Fala um pouquinho para a gente Exatamente Tem o Paparico do Cumbolejo Que nós gravamos Gravamos com participações Várias participações De vários amigos Amigos que foram criados com a gente Criados com o Anderson Como o Xande de Pilares Como o Dudu Nobre Como o Thiaguinho Que participou também Nós tivemos um problema De logística No dia oficial Da gravação Com a chuva Tempestade Passamos para o segundo dia E todos os artistas Se prontificaram a ficar Para poder participar Do segundo dia de gravação E graças a Deus Foi muito bom E é um projeto Que nós estamos guardando Com o maior carinho do mundo Para quando tiver tudo bem Certinho Tudo bem tranquilo No momento certo Ele vai ser colocado Para todo mundo curtir também Porque era um sonho dele Fazer o Paparico do Cumbolejo E nós conseguimos fazer Daqui a pouco estará nas ruas Para todo mundo curtir Como é que foi a participação do Anderson Durante as gravações Como é que foi todo esse preparo? O Anderson ele é sempre Ele sempre foi muito imperativo Sempre foi muito líder Ele sempre foi muito na frente Então ele está sempre Com dois passos na frente Ele está sempre pensando No anterior E ele dirigiu praticamente tudo Ele faz as condições harmônicas Os arranjos De muitas coisas Nós regravamos muitas coisas Do Molete Tem músicas novas também Mas com uma leitura nova De algumas coisas antigas E ele sempre participando Ativo Não queria deixar de gravar Na sexta-feira mesmo Assim não foi Foi complicado Para a gente convencer ele A gravar no outro dia Mas ele sempre Querendo fazer o melhor Como sempre com o Molete Para todos Que gostam do mundo E para além da alegria E para além da alegria Um minutinho Para além da alegria Só a gente sabe Que ele é super inclinador Na música Todo mundo fala sobre isso Quando fala sobre Anderson Então esse legado Ele vai além dessa alegria O Anderson sabia muito de sangue Enciclopédia Todos chamavam o Anderson de enciclopédia Justamente pelo fato dele Ter todas essas coisas No computador dele lá No HD dele Muito lúcido Então todas as coisas A gente até recorria com ele Às vezes Muitas coisas Porque a gente às vezes Não lembrava E ele muito lúcido E com o HD dele Funcionando a 100 por hora Ele é Dessa forma Todas as coisas ele sabia Todas as músicas Arranjos de música Às vezes ele fazia Pegadinha com a gente Ele começava a fazer Um arranjo na música Da música no Cavaco E perguntava pra gente Quem é essa música? Quem cantou isso aí? Quem gravou? Então era desse jeito Que ele funcionava E todo mundo Sempre ficava admirado A gente um pouco Não porque a gente convivia Mas todo mundo ficava Mas todo mundo ficava muito admirado Com ele Com a sagacidade dele De toda essa lembrança Que ele tinha na cabeça De música Só um minutinho Só um minutinho E acabou acarretando Ele estava sempre cantando Ele estava cantando a música Do cantor que ia visitar ele Entendeu? Lembrando a música Que foi assim Que foi assado E com a gente a mesma coisa Da forma como Precisamos manter o legado O molejo O molejo precisa continuar Fazendo o que nós iniciamos juntos E a gente vai fazer isso Em nome dele Em nome de todos nós Em nome dos fãs do molejo Porque a gente ainda tem esse projeto Para mostrar para o povo Que é o paparico do molejo E muitas outras coisas Em homenagem muito ao Anderson também